e sua inocultura tecnificada na produção de leitões, fruto de uma parceria entre o Sindicato Rural de Rio Verde e o Senar de Goiás. E quem vai trazer os detalhes para a gente agora é a mobilizadora do Senar, Priscila Guardiano. Ela está conectada comigo já. Priscila, primeiramente, seja muito bem-vinda aqui ao canal Agromais. Tudo bem por aí? Obrigada, tudo bom por aqui. Feriadão e nós estamos trabalhando, rodando o nosso treinamento. E por aqui tudo bom. Muito bem, é, o feriadão. Inclusive, eu quero agradecer a gentileza de ter tirado um tempinho aí do seu dia para conversar com a gente. Então, vamos lá. Eu queria que você contasse, então, mais detalhes dessa iniciativa. Qual o objetivo dela, a importância também desse treinamento para essa região de Rio Verde, para a região de Goiás como um todo. Enfim, dá uma pincelada para quem está nos assistindo em relação a essa iniciativa, o objetivo, a importância dela. Esse treinamento, ele é voltado exclusivamente para a contratação de mão de obra, para sanar o gargalo de mão de obra dos nossos produtores, que são produtores de leitões. Esse gargalo existe grande demais, porque nós não temos mão de obra qualificada, né? Então, para sanar isso, nós buscamos esse treinamento para solucionar de forma que seja boa para todo mundo, qualificando essa mão de obra, que a partir do momento que ela fique apta para ir para o campo, essa pessoa já esteja treinada, capacitada e sabendo o que é uma grande. Quando ela chega lá, ela já não tem mais nenhuma surpresa, ela já está sabendo o que ela vai enfrentar e sabendo o que ela realmente quer é fazer aquilo ali. E por que Rio Verde foi escolhida para receber esse treinamento? Porque, pelo que eu vi, a cidade é a pioneira nesse tipo de capacitação, né? É, esse treinamento, ele foi desenvolvido há alguns anos atrás. Inclusive, o Senar foi pioneiro nesse, o Senar Goiás, né? Foi pioneiro nesse treinamento, porque nós não tínhamos ninguém, nenhuma... Na América Latina, a gente não tinha nenhum curso nesse setor. E nós trouxemos ele para Rio Verde, porque nós temos uma integradora aqui e surgiu a necessidade de se capacitar essa mão de obra, né? Nós tínhamos pessoas para trabalhar, mas elas não sabiam trabalhar. Então, nós fomos atrás de parcerias para que a gente pudesse criar esse treinamento. Então, nós temos o de produção de leitões, nós temos o de terminação de suínos, que daí é uma outra granja. Temos o de frango de corte também. Então, a gente abraça toda a cadeia da integradora, capacitando a mão de obra para essas granjas aqui do município. Bom, e num efeito prático, assim, que tipo de conhecimentos serão passados para os participantes? Serão aulas teóricas, práticas? Como vai funcionar essa questão? O lema do Senar é aprender fazer fazendo. Então, a gente põe a mão na massa mesmo, eu brinco que a gente põe a mão na massa, né? Eles ficam dois dias em sala de aula, porque eles precisam de saber a parte burocrática da granja, documentação, então isso eles precisam estar em sala de aula mesmo para fazer. E a parte prática, eles vão para dentro da granja. Eu brinco que no fim do dia eles estão todo mundo bem bonitinho, bem cheirosos, quando eles voltam. Então, eles ficam dentro da granja mesmo, fazendo toda a parte prática lá dentro. Nesse treinamento, por exemplo, eles passam por maternidade, por gestação antes, na verdade, né? Gestação, maternidade, creche. Então, eles veem todos os processos dessas granjas. Eles, inclusive, fazem lá na granja mesmo todas essas práticas. E, de fato, para quem está nos assistindo e pensando aí nessa questão, é importante demais qualificar a mão de obra, né? Porque o mercado demanda, o mercado está precisando e o mercado, inclusive, está remunerando bem quem tem essas qualificações, quem tem essa capacitação, né? Então, é de fato que as pessoas, é importante que as pessoas que estejam nos assistindo tenham essa consciência, conscientização de que o momento, de fato, é de buscar conhecimento e capacitação, porque existe mercado para quem tem qualificação, né? O agro, hoje, é um dos setores que mais emprega. Nós vivemos isso daqui. Nós capacitamos esse pessoal dentro do sindicato rural. Então, nós temos vivência do que acontece aqui. Então, nós temos muita vaga em todos os setores. Não só nas granjas, mas na agricultura, na pecuária, gado de corte, gado de leite. Então, nós temos uma infinidade de vagas de emprego. Mas nós precisamos de pessoas capacitadas, comprometidas e que aceitem o desafio. Eles vão morar no campo, mas, em contrapartida, eles têm um salário razoável, né? Não é um salário ruim, porque hoje, na cidade, se ganha a mesma coisa, mas tem muito mais despesas. E lá, ele não tem aluguel, ele não tem energia, ele não tem água. E ele está vivendo com uma qualidade de vida que, hoje, na cidade, nós não temos mais, né? Então, a gente tenta mostrar esses benefícios para eles, para que consigamos conquistar esse pessoal para ir para o campo trabalhar. E, em contrapartida, nós temos a capacitação e a colocação no mercado posterior. Porque, junto com o trabalho de capacitação, a gente já faz um trabalho de encaminhamento para essas pessoas posteriormente. As pessoas que estão ali comprometidas, que se destacaram, a gente já encaminha elas para o mercado de trabalho. E esse treinamento que a gente está tratando aqui hoje, ele já começou? Vai começar? Dá tempo de participar? Quem tem interesse, por exemplo, em participar, precisa buscar o sindicato? Enfim, como é que funciona? Ele foi lançado ontem. Nós passamos por um processo de quase um ano tentando ajustar, capacitando o instrutor. Ele veio, ficou aqui alguns dias. Então, nós iniciamos ele ontem. Hoje, eles ficaram o dia todo em sala de aula, ontem e hoje. Amanhã, eles vão de madrugada para a granja fazer a prática. E esse treinamento foi o primeiro e o último do ano. E, em 2025, a gente volta em janeiro já, com uma bagagem grande já e bastante agenda para a gente fazer esses treinamentos. Nós teremos um treinamento por mês, um de espelho, um de terminação e um de frango de corte. Um por mês é certo. E quem tiver interesse é só nos procurar no sindicato rural. Podemos até deixar o telefone, se você quiser. As pessoas podem nos procurar. E a inscrição é feita online mesmo, no WhatsApp. E todo o processo de inscrição é super fácil e no WhatsApp mesmo. Se você tiver esse telefone aí de cabeça, fácil, pode passar. É bacana a gente deixar esse contato aí para quem está nos assistindo. Entrar em contato e já, de repente, deixar tudo certinho para as próximas edições. Pode passar o telefone. Ótimo. É o 6499-299-4779. Daí a gente já passa como que faz tudo, faz a inscrição. E no primeiro de janeiro já estamos prontos para trabalhar. Muito bem, quero agradecer demais a gentileza de ter tirado aí um tempinho do seu feriado para conversar com a gente. Assunto muito importante. Fica a dica para quem está nos assistindo, buscando aí uma nova colocação, novas oportunidades no mercado de trabalho, de maneira qualificada e bem remunerada. Está aí as oportunidades, de repente, para quem quer começar 2025 de uma forma diferente. Muito obrigado mais uma vez, uma ótima semana. E vamos conversar numa nova oportunidade. O canal está sempre aberto, viu? Obrigada. Obrigada. Valeu. Agora são seis e vinte. Sua inocultura tecnificada na produção de leitões, fruto de uma parceria entre o Sindicato Rural de Rio Verde e o Senar de Goiás. E quem vai trazer os detalhes para a gente agora é a mobilizadora do Senar, Priscila Guardiano. Ela está conectada comigo já. Priscila, primeiramente, seja muito bem-vinda aqui ao canal Agromais. Tudo bem por aí? Obrigada. Tudo bom por aqui? Feriadão e nós estamos trabalhando, rodando o nosso treinamento. E por aqui tudo bom? Muito bem. É, o Feriadão. Inclusive, eu quero agradecer a gentileza de ter tirado um tempinho aí do seu dia para conversar com a gente. Então, vamos lá. Eu queria que você contasse, então, mais detalhes dessa iniciativa. Qual o objetivo dela? A importância também desse treinamento para essa região de Rio Verde, para a região de Goiás como um todo. Enfim, dá uma pincelada para quem está nos assistindo em relação a essa iniciativa, o objetivo, a importância dela. É, esse treinamento, ele é voltado exclusivamente para a contratação de mão de obra, para sanar o gargalo de mão de obra dos nossos produtores, que são produtores de leitões. Esse gargalo existe grande demais, porque nós não temos mão de obra qualificada, né? Então, para sanar isso, nós buscamos esse treinamento para solucionar de forma, né, que seja boa para todo mundo, qualificando essa mão de obra, que a partir do momento que ela fique apta para ir para o campo, essa pessoa já esteja treinada, capacitada e sabendo o que é uma granja. Quando ela chega lá, ela já não tem mais nenhuma surpresa, ela já está sabendo o que ela vai enfrentar e sabendo o que ela realmente quer fazer aquilo ali. E por que Rio Verde foi escolhida aí para receber esse treinamento? Porque, pelo que eu vi, a cidade, ela é a pioneira nesse tipo de capacitação, né? É, esse treinamento, ele foi desenvolvido há alguns anos atrás, inclusive o Senar foi pioneiro nesse, o Senar Goiás, né, foi pioneiro nesse treinamento, porque nós não tínhamos ninguém, nenhuma, na América Latina, a gente não tinha nenhum curso nesse setor. E nós trouxemos ele para Rio Verde, porque nós temos uma integradora aqui e surgiu a necessidade de se capacitar essa mão de obra, né? Nós tínhamos pessoas para trabalhar, mas elas não sabiam trabalhar. Então, nós fomos atrás de parcerias para que a gente pudesse criar esse treinamento. Então, nós temos o de produção de leitões, nós temos o de terminação de suínos, que daí é uma outra granja, temos o de frango de corte também. Então, a gente abraça toda a cadeia da integradora, capacitando a mão de obra para essas granjas aqui do município. Bom, e num efeito prático, assim, que tipo de conhecimentos serão passados para os participantes? Serão aulas teóricas, práticas? Como vai funcionar essa questão? O lema do Senar é aprender fazer fazendo. Então, a gente põe a mão na massa mesmo, eu brinco que a gente põe a mão na massa, né? Eles ficam dois dias em sala de aula porque eles precisam de saber a parte burocrática da granja, documentação. Então, isso eles precisam estar em sala de aula mesmo para fazer. E a parte prática, eles vão para dentro da granja. Eu brinco que no fim do dia eles estão todo mundo bem bonitinho, bem cheirosos, quando eles voltam. Então, eles ficam dentro da granja mesmo, fazendo toda a parte prática lá dentro. Nesse treinamento, por exemplo, eles passam por maternidade, por gestação antes, na verdade, né? Gestação, maternidade, creche. Então, eles veem todos os processos dessas granjas. Eles, inclusive, fazem lá na granja mesmo todas essas práticas. E, de fato, para quem está nos assistindo e pensando aí nessa questão, é importante demais qualificar a mão de obra, né? Porque o mercado demanda, o mercado está precisando e o mercado, inclusive, está remunerando bem quem tem essas qualificações, quem tem essa capacitação, né? Então, é de fato que as pessoas, é importante que as pessoas que estejam nos assistindo tenham essa consciência, conscientização de que o momento, de fato, é de buscar conhecimento e capacitação, porque existe mercado para quem tem qualificação, né? O agro, hoje, é um dos setores que mais emprega. Nós vivemos isso daqui, nós capacitamos esse pessoal dentro do sindicato rural, então, nós temos vivência do que acontece aqui. Então, nós temos muita vaga em todos os setores, não só nas granjas, mas na agricultura, na pecuária, gado de corte, gado de leite, então, nós temos uma infinidade de vagas de emprego. Mas nós precisamos de pessoas capacitadas, comprometidas e que aceitem o desafio. Eles vão morar no campo, mas, em contrapartida, eles têm um salário razoável, né? Não é um salário ruim, porque hoje na cidade se ganha a mesma coisa, mas tem muito mais despesas, e lá ele não tem aluguel, ele não tem energia, ele não tem água, e ele está vivendo com uma qualidade de vida que hoje na cidade nós não temos mais, né? Então, a gente tenta mostrar esses benefícios para eles, para que consigamos conquistar esse pessoal para ir para o campo trabalhar. E, em contrapartida, nós temos a capacitação e a colocação no mercado posterior, porque junto com o trabalho de capacitação, a gente já faz um trabalho de encaminhamento para essas pessoas posteriormente. As pessoas que estão ali comprometidas, que se destacaram, a gente já encaminha elas para o mercado de trabalho. E esse treinamento que a gente está tratando aqui hoje, ele já começou, vai começar? Dá tempo de participar? Quem tem interesse, por exemplo, em participar, precisa buscar o sindicato? Enfim, como é que funciona? Ele foi lançado ontem. Nós passamos aí por um processo de quase um ano tentando ajustar, capacitando o instrutor, ele veio, ficou aqui alguns dias. Então, nós iniciamos ele ontem. Hoje, eles ficaram o dia todo em sala de aula, ontem e hoje. Amanhã, eles vão de madrugada para a granja fazer a prática. E esse treinamento foi o primeiro e o último do ano. E em 2025, a gente volta em janeiro já, com uma bagagem grande já e bastante agenda para a gente fazer esses treinamentos. Nós teremos um treinamento por mês, um de espelho, um de terminação e um de frango de corte. Um por mês é certo e quem tiver interesse é só nos procurar no sindicato rural. Podemos até deixar o telefone, se você quiser. As pessoas podem nos procurar e a inscrição é feita online mesmo, no WhatsApp. E todo o processo de inscrição é super fácil e no WhatsApp mesmo. Se você tiver esse telefone aí de cabeça, fácil, pode passar. É bacana a gente deixar esse contato aí para quem está nos assistindo, entrar em contato e já, de repente, deixar tudo certinho para as próximas edições. Pode passar o telefone. Ótimo. É o 64992994779. Daí a gente já passa como que faz tudo, faz a inscrição e no primeiro de janeiro já estamos prontos para trabalhar. Muito bem. Quero agradecer demais a gentileza de ter tirado aí um tempinho do seu feriado para conversar com a gente. Assunto muito importante. Fica a dica para quem está nos assistindo, buscando aí uma nova colocação, novas oportunidades no mercado de trabalho, de maneira qualificada e bem remunerada. Está aí as oportunidades, de repente, para quem quer começar 2025 de uma forma diferente, né? Muito obrigado mais uma vez, uma ótima semana e vamos conversar numa nova oportunidade. O canal está sempre aberto, viu? Obrigada. Obrigada. Valeu. Agora são 6h20.